Música Aloha amigos, quem fala aqui é o rádio e nós temos mais um gameplay das 15 que é na madrugatinha, na jogadinha madrugada com o Killers Dead E o episódio número 11, no jogo é o número 11, aí o que tá mostrando eu não sei Deixa eu ver qual é o nome do capítulo, o capítulo é o... Ela que vive nos sonhos, mano, agora deixa eu falar com a Moonriver, agora eu tenho certeza Deixa eu ver Mika takaiyawawa Nome doli Vemmenina Vemmenina Vamo, vamo A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam bem-vindos. Eles morreram? Não, eles estão simplesmente desconhecidos. Caralho, voltou para essa parte de novo? Ele vai ficar viajando para o jogo todo. Ele está muito louco. Mas é droguinha total, caralho de droguinha. Onde que eu estou? Comi um bagulho muito doido. Onde que eu estou, mãe? É uma loucura das nossas paradas aí. Eu não sei onde eu estou, onde é que eu estou. Aquela veinha também. Que merda é essa, meu irmão? A esparada está diferente, não está não? A esparada está diferente pra caralho. A esparada está maior, mano. A esparada está maior, mano. Vamos embora. Espera aí, mano. Espera aí, mano. Vamos pegar essa menina logo e salvar a vida dela. Oi, gente, cheguei. Quero ajudar o mundo aqui. Onde que é? Onde é que é a zoeira? Nossa, que porra foi essa? O mundo rodou. Ah, aqui é onde eu matei o cara. Oxa! O cara vai matar a menina. Mika! Mika! E esse cara? Parece que era eu. Não, não é eu. Eu é ele, ele não é eu. E eu era meu. David... O Sr. David nem parece, o Sr. David estava pelado. O Sr. David! O Sr. David! Rápido e venha aqui! Os memórias nunca podem desaparecer. Eles são apenas escutados, profundo dentro. Os memórias nunca podem desistir o dados que você tem, porque você é humano. Mas... Você sabe por que memórias se tornando? Se você lembra constantemente o que é doloroso, ele finalmente vai ensurrar a sua mente e a escuridão. Então não tenta lembrar os ruins que você esqueceu. Não... Não é doloroso? Não... Os memórias... Essa memória é uma mentira! Eu nunca conheço a Young Moon River! Sim... Isso é o mundo que o seu sangue títido criou. Não há nada que o seu sangue títido. Não há nada que o seu sangue títido. O que é? Não há nada que o seu sangue ou não! Não há nada que o seu sangue títido. É melhorar oейств. Yeah... Bobo, já conseguiu. Toma aqui, ó Congela Eita porra Congela E espadada Congela e espadada Ai meu Deus, tô tomando todo dano Peraí, cara, ele tá tomando um couro Caralho, moleque Que bago feio da porra Ai, cara, ele tá tomando no cu Meu Deus do céu Tá indo bem Ai, cara, ele me deixou tonto Para de fuder, minha vida Não, ele tá tomando no cu, mano Por que ele faz um xizinho? Não tem xizinho? Não tem momento xizinho? Vai se fuder Não, mano, vai tomando no cu Vou encher o sangue todinho Eita porra Peraí, peraí, minha senhora Peraí, peraí Star Wars, o que é que... Peraí, mas tem no earth Não tá indo tão mal, não Eita porra Dança Isso, filho da puta Foda-se também Não, não, só de pertela Só de pertela Que merda é essa? Mas que merda é essa? Posso quebrar isso? Não, não posso quebrar isso Eu posso quebrar isso com a espada? Ah, posso Comer a arma? Tomar no cu também Que eu não quero essa porra pra mim não Aqui, ó Filho da puta Foda-se 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 Que... Eita porra Isso que é nada Eu morro? Não sei Ai, meu Deus Peraí 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 Tô fazendo tudo errado Isso, filho da puta Aqui, ó Toma Ah, meu Deus Do céu Toma Vai morrer, mano Vai morrer hoje Ai, meu Deus Calma aí, filho Que porra Não, peraí Peraí, peraí Tô errado Leandrinho Pra ser burro Peraí Parece ser burro Parece ser burro Não seja burrão Isso Vai morrer, vagabunda Filho da puta Peraí Não tá Tá viva ainda Eu vou ver uma aranha Que merda Peraí 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 Onde eu tô? Cadê essa mulher Do caralho Mano Não pode ser tão difícil Por que a HP dela Tá cheia de novo Vai tomar no cu Não pode ser tão difícil Não, não pode ser tão difícil Mano Vai ser difícil Caralho Caralho, mano Que filha da puta Ela vai cair se eu tirar bastante aqui? Droga, eu morri 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 Tem pouco de ressuscitar que eu peguei Eu peguei 10 Ai meu Deus do céu Não, mano Não, mano Não, mano Não pode ser isso Mano Ah, filha da puta É isso mesmo Vai ter que derrubar ela Vai tomar no cu Que eu tô tomando o couro aqui Quebra Não, 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 não Isso é muito injusto Isso é muito injusto Eu vou morrer de novo Morri de novo Morri de novo, mano Pelo amor de Deus Mas você é um exagero, velho Não, não sei Por favor Caralho Tá embaixo de segurança? Eu acho que eu tô embaixo de segurança Toma, filho da puta Toma, sua vagabunda Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer, filho da puta Nossa, que lindo Que lindo Peraí, filho da puta Peraí, peraí, peraí Acho que eu quero aqui embaixo Fica em segurança Toma, filho da puta Agora eu tô entendendo Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai dessa casa imunda Retoura minha memória Do jeito que ela estava O que você está falando? Tudo o que você desejou É perto da verdade Do que você disse O que? Agora que nós chegamos ao final Deixe-me abrir a caixa de Pandora Para você David, você deve tentar Tremendo o salão David, você deve tentar Tremendo o salão David, você deve tentar Tremendo o salão Não! Deixe-nos cair juntos! Vá vagabunda! Vou te matar! Para de sorrir, sua filha da puta! Nossa, maldita! Nossa, ela fez a gastar dois itens de ver! Aaaaaaah! 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 Sam! Meetman has told me everything about her kidnapping, and how she was brainwashed by David. Boss... Was I brought to you... By a unicorn... My left arm... Did... Did you... Mondo... Did you get your memories back? Give me a copy of the contract. Contract? I wanna execute... David... hmmmm... Oarla從! Mano! Foi tenso de capítulo hein! Temisso demais! Puta que pal humano manos! Caralho delep foi fo cada! Foi fo cada! Se você veio até agora porque você gostou Se não gostei, comenta, favorita E se inscreva no canal se não é escrito Eu sou o Madugatinha da Jogatinha da Portugada Bom dia, boa tarde e boa noite Caralho, tá foda